O Cachoeiro da Pedalha, o Cachoeiro da Pedalha, o Cachoeiro da Pedalha, infelizmente o avião terminou aí. A gente não sabia que o médico tinha sido interrompido com o fogo de trato, com os oficiais da assessora dela que ela estava bem. Porque a gente não tem certeza que o avião se não chega. E muitas partes do Brasil, e todos os fãs brasileiros, têm direito a ver vocês de perto. O Cachoeiro da Pedalha E o Cachoeiro da Pedalha